Tiago Abravanel diz não ter ido ao BBB para ser neto de Silvio Santos, né, obviamente, né, a gente sabe, né, que o Tiago Abravanel, ele, na verdade, sempre, eu sempre percebi isso nele, embora não acompanhava muito, mas independente de Big Brother, eu sempre percebi que ele era um cara que queria se distanciar, né, de ser o neto do Silvio Santos. Eu acho que talvez seria mais estratégico, talvez ele adotar um outro nome, né, como nome artístico, tirar o Abravanel para também desassociar, certo, porque Tiago Abravanel querendo tirar a imagem de neto do Silvio Santos, ele poderia mudar esse sobrenome dele, artístico, entendeu, não mudar o nome no cartório, mudar o nome artístico, né, dele usar um outro nome. Acredito que talvez seria mais inteligente falando, sim, marketing e falando nessa forma de desassociar da família, né, isso é óbvio, ele sempre quis, né, desassociar do nome do Silvio Santos, né, até da emissora, tanto é que ele trabalha, né, sempre fez trabalhos na Globo, que é concorrente do SBT. Poderia ter ali, né, feito a carreira dele dentro da empresa da família, mas decidiu voar fora ali do ninho. Assim como o Linda Quebrada, que compartilhou aos brothers durante essa madrugada na casa do BBB, que não quer ser reduzida a apenas um assunto, Tiago Abravanel também desabafou com os demais participantes e disse não querer ser limitado ao rótulo de neto de Silvio Santos. Ó, após uma semana de confinamento na casa mais vigiada do Brasil, o ator e apresentador decidiu refletir sua experiência no jogo com os confinados e a sua linhagem. O que eu mais vivo na vida é, como é ser o neto do Silvio Santos? Iniciou Tiago em o seu desabafo. Ó, sempre tiveram curiosidade, como é a relação, como funciona e tudo mais, mas esse não é o meu mote aqui dentro. E durante um ano me perguntava o que eu iria responder se perguntassem sobre a minha família, disse aqui o Tiago. Ó, estou aqui há uma semana e ninguém perguntou. Isso é tão incrível. Só de eu saber que podem se interessar por mim é maravilhoso, disse o Tiago Abravanel. Não é a primeira vez que Tiago compartilha a falta de sobre o seu avô durante o confinamento. Compartilha a falta de sobre o seu avô durante o confinamento. É raro aqui, hein, estagiário. Ó, em conversa com o Rodrigo, o participante já revelou alguns privilégios de ser neto do dono do SBT, além de ter se surpreendido com o assunto nunca ter sido enfatizado na casa pelos demais brothers. Então não fica voltando, né? Se a galera não questionou, você vai chegar e falar Nossa, que massa, que ninguém me perguntou como que é ser neto do Silvio Santos. Aí o cara, é mesmo, né? Como será que deve ser ser neto de Silvio Santos? E aí ele vai lá e vai perguntar. Então, assim, eu acho que o Tiago poderia ficar na dele, né, pra evitar esse tipo de assunto. Mas é isso, né, gente? É óbvio. Gente, todo mundo passa por isso. Todo mundo, assim, que entra na mídia porque alguém da família já é famoso, essa pessoa, ela luta muito pra se desassociar. A gente teve a Sandy e o Júnior que lutaram muito, né, pra se desassociar de serem filhos do Chitãozinho e Chororó. É porque pra mim a dupla é uma pessoa só. Então igual a Vanessa Camargo, ela é filha do Zezé de Camargo e Luciano. Pra mim é uma pessoa só. Assim como a Sandy e o Júnior também tiveram dificuldades de serem vistos fora da dupla de irmãos. E a Sandy como uma cantora independente e o Júnior fazendo a carreira dele fora a Sandy. Também é difícil isso. O Fiuk, ano passado também, ele entrou como filho do Fábio Júnior. Sabe? Então esse tipo de coisa é difícil de você desassociar. Leva tempo. Você tem que entregar, né, você tem que entregar algo que a galera comece a te ver de uma outra forma, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho